Oi, nenê! Tudo bom? Gente, tô aqui hoje pra mostrar pra vocês duas comprinhas maravilhosas que eu fiz e eu achei elas, assim, tão lindas, tão lindas, que eu acho que elas merecem um vídeo exclusivo. Tenho certeza que vocês vão amar também, principalmente as meninas que, assim como eu, amam rosa e fofura, né? Então, sem mais enrolações, já deixa o meu like aí, porque amiga que amiga dá like. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Gente, teve alteração de nome aqui no canal, acho que vocês devem estar vendo aí embaixo, que agora o nome do canal é Jutolaine e lá no Instagram também, tá bom? É só Jutolaine pra padronizar tudo, ficar tudo igual, mais fácil de vocês me encontrarem. Então, eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês e o link direto pra lá vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos ver as comprinhas. A primeira comprinha eu fiz lá no centro de Campinas, lá na Campo Salles. É duas lojas depois da princesa. É uma loja que vende coisa por metro. E olha essa toalha, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu abrir. Ela é muito bonita. Gente, olha isso. Que coisa mais linda, ó. Tem esses detalhes. Aí tem gaiolinha. Ela é muito vintage, ó. Tem cachorrinho aqui. Tem até um pug. Olha o pug, gente, de coroa. Que coisa mais fofa. Vocês conseguem ver direitinho? Como é linda? O reflexo atrapalha um pouco, né? Mas ela é muito bonita, gente. Eu comprei dois metros e muito baratinho, gente. R$8,50 cada metro. Achei bem barato. Porque da outra vez que eu comprei uma de porquinho... Peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Ó, eu tenho essa aqui de porquinho. Que eu amo demais também. Nessa daqui eu paguei R$14,00 no metro. Muito caro. Nessa daqui eu paguei R$8,50. Quase a metade, né? Mas essa do porquinho é linda, ó. Dá pra ver, né? É muito bonitinha. Aí na barra... Aí na barra tem os porquinhos assim também na fazenda. Vou desligar a luz pra ver se fica melhor pra vocês verem. Ó, gente, acho que melhorou, né? Pra ver. É muito lindo. Tem torre Eiffel. Tem várias coisas. E eu fiquei muito apaixonada por ela. Na hora que eu vi, não pensei duas vezes. E comprei. Porque realmente eu tava precisando mesmo de toalha de mesa. Eu só tenho duas. A minha de corujinha fica muito ali na mesa. Mas essa daqui que dá pra gente limpar, é muito prática, né? A gente passa um paninho com veja ali, pá, já era. E a próxima comprinha, gente, vocês já tão vendo aqui, né? É o meu tapete. Lá da Havan, gente. Olha esse tapete. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é bem grandão. Não vou conseguir abrir tudo. Mas olha, gente. Não é o tapete mais lindo que vocês já viram? Ele, gente, tem a medida aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é o tapete Dubai. Lá da Havan. Ele mede 1 por 1,5. Desenho Nio 02, cor rosê. Ele tá até com a etiqueta antiga, gente, ó. Porque ele custava R$230. E eu comprei ele na promoção por R$150. Ele é muito maravilhoso, gente. Eu vou pôr ele aqui no chão. Bem aqui de frente à cama. De frente ao guarda-roupa também. Vai ficar muito lindo. Gente, eu só vou fazer isso depois que o quarto estiver todo arrumado. Ainda falta a porta, a cortina e uma outra coisa. Teve gente que me perguntou se esse tapete é o mesmo que eu tinha comprado da outra vez. E não, gente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. É da mesma linha, do mesmo modelo. Mas o outro é esse aqui, ó. Ele é pequenininho. Ele tem R$57 por 1 metro. Eu tinha pagado R$80. Até o preço aqui também, ó. R$80. E aí, as últimas vezes que eu vi ele lá na Havan, ele tava em promoção por R$60. Entrou em promoção igual o outro, né? Teve até migas que correram lá, conseguiram aproveitar a promoção. Eu não aproveitei, né? Porque quando eu comprei ainda tava R$80. Mas não tem problema. Eu fico feliz por você. E ele também é lindo, né, gente? Ou eu vou colocar ele na cozinha ou no banheiro. Ainda tô em dúvida. Porque ele também combina muito com o papel de parede do banheiro, né? Então, como ele é grande, eu acho que colocar assim de passadeira ia ficar legal. Lá na Havan, também tem dessa mesma linha uma big passadeira. Que eu acho que ela tem mais de 2 metros, gente. É muito grande. Se eu não me engano, o preço dela é R$180. Eu, sinceramente, pensei em comprar dela e cortar pra fazer pra cozinha. Tipo, deixar uma maior e duas pequenininhas. Mas eu tenho dó, gente. Eu já gastei muito com o tapete. Acho que já tá bom. Mas vamos ver, né? Quem sabe a Havan anota a gente, a gente fica rica e a gente compra. Agora, gente, eu quero aproveitar esse vídeo pra fazer uma preparação pro próximo vídeo. Que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Vocês sempre me perguntam por que que eu não costumo mostrar o meu banheiro nos vídeos. Gente, meu banheiro não está terminado. Até hoje, ó. Como vocês podem ver. Mas o que fizemos? Terminamos o azulejo. Ó, essa parte que tá com o rejunte marronzinho. É a parte que já tinha. Mas aí aqui, por exemplo, ó. Na parte da pia não tinha azulejo. Aí a gente colocou e completou o teto. Porque antes só tinha até metade. Aí a gente completou o teto. Essa parte aqui que tá sem é a parte redonda. Vocês podem ver ali pelo teto, ó. Tá vendo? É redondinha. E aí aqui vai o papel de parede. E vai o papel de parede lindo. Vou mostrar aí pra vocês. E aí ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nessa parte só tinha azulejo daqui pra baixo. Aí a gente completou essas duas partes de cima. No banheiro inteiro. Onde deu, né. Menos a parte que a gente vai colocar o papel de parede. Gente, vai ficar muito lindo. Aqui tá a minha pia. Futuralmente a gente vai colocar um gabinete. E aqui é a minha espelheira, né. Já furei. Vou lavar ela. Daqui a pouco eu coloco. E a preparação que eu ia fazer pra vocês, gente. É que provavelmente o próximo vídeo ou outro já vai ser da decoração do banheiro. Colocando papel de parede. Deixando tudo bem lindo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Assim como eu, gente. Vai ficar muito fofo. Ai, eu mereço. Voltei pra cá pra terminar de falar com vocês. Porque lá no banheiro tá dando muito eco. E pra quem ainda não viu, gente. Meu papel de parede é esse aqui, ó. Que coisa mais linda. Ele é, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é lá da Havan. Tem 53 centímetros por 9,5 metros. Fine casa, vinil lavável. Então não tem problema de colocar ele no banheiro. Quando eu comprei ele, eu paguei 90 reais. Mas nas duas, três últimas vezes que eu fui lá na Havan, ele tava por 60 na promoção também. Então se você tiver interesse nesse papel de parede aqui, corre lá, né. Que você consegue comprar com preço mais em conta. E eu tô muito feliz, gente. As coisas tá ficando do jeitinho que a gente quer. Pra quem pergunta, não. Meu marido não liga do fato de eu gostar das coisas rosas e coisas fofas. Pelo contrário. Ele gosta muito quando eu fico feliz. Que ele fala que ele também fica. Isso é maravilhoso, né, parceria. E provavelmente no próximo vídeo já vamos aplicar essa belezura lá. Eu ainda tenho que comprar cola. Nunca coloquei papel de parede na minha vida, gente. Vou ter que dar umas belas duanzoradas antes de colocar pra Deus abençoar pra dar tudo certo. E eu já quero também falar pra vocês que teremos mais uma novidade aqui na casinha. Dessa vez será uma parceria maravilhosa. E eu duvido vocês acertarem o que que é. Gente, vocês tão ruim de palpite, hein? Da geladeira acho que teve umas duas, três meninas só que acertaram. Então futuramente teremos uma nova coisa aqui na casinha. Deixa aí embaixo pra mim o que que vocês acham que é, tá bom? Quero ver quem é que vai acertar. Quem acertar, eu vou dar um beijo. Graças a Deus, né? Deus tá abençoando. A gente tá conquistando as nossas coisas aos pouquinhos. Mas é assim mesmo que funciona. Eu só posso mesmo agradecer a Deus, a vocês que tão sempre aqui comigo me ajudando. Dando engajamento no canal. Que vocês sabem que isso me ajuda muito. Quem assiste os anúncios, gente. Muito obrigada. Eu sou muito grata a vocês. Acho que vai ficar tudo muito fofinho. Tudo do jeitinho que eu gosto. E é claro, né, gente? Eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Eu tô vendo a ponta do quadro aqui. Eu ainda não troquei, gente. Tô esperando chegar os vidros pra eu poder trocar. E terminar a decoração aqui do quarto. Mas isso é tudo coisa que vocês vão ver, tá bom? Ó, tem decoração do quarto. Porque aqui no quarto ainda falta a porta, a cortina, arrumar os quadrinhos. Uma outra coisa que eu vou pôr aqui na prateleira. Tem o banheiro também, né? Que eu falei pra vocês. Papel de parede, decoração e a cozinha. Vocês acharam que a cozinha tinha terminado? Não, não, não. Ainda vou fazer umas coisinhas bem fofas lá. Que eu acho que vocês vão gostar. Vai ficar bem bonitinho. Vai ter quadrinho. Um monte de coisa linda. Uma outra coisa, gente. Que eu queria falar pra vocês também. É que vamos ter uma novidade aqui na casinha mais uma vez. Só que dessa vez vai ser uma parceria top. E eu quero ver quem é que vai acertar o que vai ser essa coisa. Porque vocês estão um pouquinho ruins de palpite, hein? Na vez da geladeira, acho que só teve duas ou três migas que acertaram. Então deixa aí nos comentários pra mim. O que você acha que vai ser essa coisa nova que vai ter aqui na casinha. Quem acertar, eu vou dar um beijo. É muito linda, muito útil e eu vou deixar muito fácil pra vocês. Vai ser aqui pro quarto. Quero ver quem vai acertar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das comprinhas, da novidade do banheiro. Eu gosto de compartilhar tudo com vocês, gente. Porque vocês são minhas amigas, vocês sabem, né? Por favor, não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. E me segue lá no Instagram. Vou deixar passando aqui pra vocês o Instagram com um nome novo. E o link que vai direto pra lá vai estar aqui no box de informação do vídeo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um beijo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma